Bem, sejam bem-vindos à audiência pública, cujo tema é a implantação da coleta mecanizada no bairro Cambuí, Campinas. Nós vamos dar início à audiência pública e eu vou chamar a mesa e representar o governo nacional de Campinas, vereador Marcos Bernadette, para compor a mesa. Acabou de chegar o vereador de vermelho, também está convidado a compor a mesa. Vou dar algumas informações sobre como vai ser o cronograma, o roteiro da audiência pública. Ela vai ter início agora às 14h, já são 14h10 e vai terminar às 16h30. Nós vamos compor a mesa, depois da fala do secretário e dos vereadores, vamos ter a palestra de 15 minutos cada uma dos nossos técnicos, do Departamento de Limpeza Urbana. Após isso vai ser aberta a Palavras Presentes e vai ser, a princípio, com grupos de cinco pessoas, com a fala, pergunta oral. Nós fazemos cinco pessoas que se inscreve com o Donadon, onde está o engenheiro Donadon? Ali, todo mundo olha até lá atrás. Tem as filipetas que estão distribuídas na frente, na recepção, ou com ele. Então vocês têm que fazer a pergunta, o questionamento, via filipeta, com grupos de cinco pessoas. Vai ter, para fazer as perguntas, dois minutos, para a resposta, mais dois minutos. Depois, o primeiro grupo de cinco pessoas, mais o segundo grupo de cinco pessoas em seguida. Aí você pergunta por escrito, via filipeta. Eu tenho aqui uma equipe de falar ou eu posso ficar com ela? Você pode mostrar aí para o donadon, o engenheiro Donadon. Eu acho que todo mundo já viu, né? Quem vai entregar. Certo. Então, vamos dar início à sessão, então, por favor. Vereador Jorge da Farmácia, me desculpe, bendindo a mesa também. Obrigado. Obrigado. Eu vou falar, tá? Boa tarde, todos. Obrigado. Obrigado.